Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente e o resto na divisão de 151 por 7. 151 é o nosso dividendo, 7 é o nosso divisor. Vamos determinar o quociente e o resto nessa divisão. Para começar vamos relembrar a tabuada do nosso divisor, isto é, a tabuada do 7. 0 vezes 7, quanto que dá? Vai dar 0, porque é nem uma vez o 7. 1 vezes o 7 vai dar 7, 2 vezes o 7 dá 14, 3 vezes 7 é 7 a mais, vai dar 21. 4 vezes 7 dá 28, 5 vezes 7 dá 35, 6 vezes 7 dá 42, 7 vezes 7 dá 49, 8 vezes 7 dá 56 e 9 vezes 7 dá 63. Professor, como é que o senhor sabe de có? Praticando. Praticando você vai também ser capaz de dizer qualquer resultado desses. Eu coloco aqui do lado para a gente estar sempre treinando, ok? Vamos executar agora os passos do algoritmo da divisão. Começamos olhando para esse 1. Como 1 é menor que 7, não começamos a divisão por aqui. Vamos considerar mais um algarismo. Forma-se o número 15. Como 15 já é maior que 7, dá para começar a divisão por aqui. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual que é? Qual que é o número de 0 a 9, que multiplicado por 7 dá um produto próximo de 15 sem passar? Você olha para a tabuada, você pensa um pouco e vê que esse número é o número 2. 2 vezes 7 dá 14, é o que chega mais perto de 15 sem passar. 3 vezes 7 dá 21, mas 21 passa, né? De 15 não pode passar. Então o 2 é que vem aqui para o nosso quociente. O primeiro algarismo do quociente, né? 2 vezes 7 dá 14. Escrevemos 14 abaixo do 15 e realizamos uma subtração. Então quanto que vai dar 15 menos 14? Professor, muito fácil. 15 menos 14 dá 1. até porque 14 mais 1 dá 15. Excelente. Para continuar após uma subtração, o que nós fazemos? Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. O algarismo que vem em seguida é um 1. Então forma-se aqui que número? Forma-se o número 11. Depois de baixar um algarismo, voltamos a fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9? Que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 11 sem passar. Consulte a tabuada e veja que esse número de 0 a 9, na verdade, é o número 1. Porque uma vez 7 dá 7. 2 vezes 7 dá 14, que passa de 11. Então não serve o 2. Quem vai servir é o 1. Escrevemos o número 1 no quociente. Como uma vez 7 dá 7, escrevemos 7 abaixo do 11 e realizamos uma subtração. Então vamos realizar aqui essa subtração. 11 menos 7. Quanto que dá? Professor, não sei. Pense um pouquinho. 7. Falta quanto para a gente chegar em 11? Pense. 7, 8, 9, 10, 11. Então 7 mais 4 dá 11. Ou seja, 11 menos 7 dá 4. Como não temos mais algarismos para baixar, tá certo? E queremos fazer a divisão com o quociente e resto, encerramos a divisão neste momento, bem aqui. Então o quociente deu 21 e o resto deu 4. Se a nossa divisão tivesse sido realizada corretamente, isso significa que 151 dividido em 7 partes iguais, cada parte tem um valor de 21 e ainda sobra 4. Por exemplo, se 151 blusas fossem divididas em 7 lojas em partes iguais, cada loja receberia 21 blusas e ainda sobrariam 4 blusas. Em outras palavras, isso significa que 151 deve ser igual a 7 vezes 21 mais 4. Professor, o que o senhor está dizendo é que o dividendo deve ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente e esse produto adicionado ao resto. Exatamente. Se você multiplicar 7 vezes 21 e adicionar 4, tem que dar 151, senão a divisão não foi feita corretamente. Vamos fazer essa verificação aqui no canto. 7 vezes 1 dá 7 e 7 vezes 2 dá 14. Então 7 vezes 21 deu 147. Vamos adicionar mais 4. Vamos adicionar o resto. Então isso aqui é só um simbolozinho de mais. 7 mais 4 dá 11. Fica 1 e vai 1. 1 mais 4 dá 5. E aqui ainda tem 1. Olha aí, professor, deu mesmo 151. Muito bem. Era isso que a gente esperava. Então, multiplicando o divisor e o quociente, pegando o produto e adicionando ao resto, tem que dar igual ao dividendo, senão a conta está errada. A gente multiplicou. 7 vezes 21 deu 147. Adicionou ao resto que era 4 e deu 151. A divisão foi feita com sucesso. Se você gostou, clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, telefone é 9 8726 5376 A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!